Música Achei um gato preto Olha, senhoras e senhores, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, uma das piores maneiras que alguém pode morrer é afogado. E eu tenho certeza que muitas pessoas aí concordam comigo também, certo? Pois então, senhoras e senhores, eu já vou avisar desde já pra todos vocês aí que tem um receio ou até mesmo uma espécie de fobia relacionada a esse tipo de coisa, que tomem cuidado porque esse vídeo abordará exatamente esse tema. Isso porque o mod de Friday Night Funkin' que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores, se chama Below the Depths. Também traduzido aí para Abaixo das Profundezas. E pasmem, senhoras e senhores, o protagonista desse mod aqui é exatamente ele. Aquele ouriça azul que a gente tanto gosta e que só se ferra nesses mods? Pois é. Antes de começarmos, galera, eu gostaria de descrever esse mod aqui pra vocês porque, honestamente, só a descrição dele já me deixou arrepiado até onde eu nem sabia que eu podia ficar arrepiado, então presta atenção nisso. O nome dessa reencarnação do Sonic que veremos aqui nesse mod é Sink. E não, antes que vocês se perguntem, ele não é um ouriço que está corrompido ou possuído por algum tipo de demônio. Não tem nada a ver com isso. Nesse universo alternativo, senhoras e senhores, o nosso querido ouriço azul favorito acabou se afogando na Labyrinth Zone. Pois é, aquela mesma fase lá do Sonic 1 que eu tenho certeza que todo mundo tem medo dela. E infelizmente ele acabou ficando preso debaixo da água, só que ele não exatamente morreu. Por meio de um poder estranho e desconhecido, ele acabou ficando impossibilitado de morrer e ficou preso aí pelo resto da eternidade debaixo da água como uma espécie de zumbi que tá lá simplesmente pra sofrer em agonia e completa solidão. Dias, semanas, meses, anos e até mesmo décadas se passaram e a única coisa que esse Sonic pode fazer é aguardar em completa dor e agonia. E é exatamente por isso que hoje a gente vai cantar rap com ele. Mas enfim, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida nesse mod aqui que apesar de ser extremamente curtinho eu acho que vale a pena trazer aqui no canal pra dar uma conferida junto com vocês, até porque vocês também me indicaram ele. Dito isso, senhoras e senhores, já deixem um like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, bora dar uma conferida nesse mod bizarro e macabro. Não sei por que, senhoras e senhores, me deu uma sede agora. Bom, como vocês podem ver aqui, estamos agora na tela de título desse mod bizarro, tá bom? Apesar da tela de título não ter nada de mais, isso é porque o mod não teve nenhum tipo de alteração estética aqui dentro da parada. Então, vamos começar com essa bagaceira porque eu quero muito ver o que eu posso esperar aqui, porque honestamente não sei. Mas enfim, vamos entrar aqui no Store Mode, tá? E como vocês podem ver, temos todas as semanas aqui. Isso porque eu estou jogando na Psyche Engine, que inclusive eu tive inúmeros problemas pra rodar aqui no notebook, né? Caso vocês não saibam, eu tô rodando esse jogo no notebook da Ju aqui, né? E, cara, o jogo não abria, tá? A Psyche Engine não abria e fica a dica pra vocês que estão tendo algum tipo de problema com ela, tá? Baixa a versão de 32 bits. Se o seu PC é de 64 e não tá abrindo, baixa a versão de 32 que, ó, GG, zero bala, resolvido, tá bom? Então vamos dar uma conferida. Aparentemente só tem uma música aqui, que no caso é a música Psyche, que seria Afogado, ou Afogamento, ou Afogando, ou o que você preferir falar. Eu vou no modo Hard porque, enfim, a vida por si só já é difícil, só que não vai ser diferente, né? Vamos dar uma conferida aqui. Bora, partiu. Let's go! Let's fucking go! Two, one, four! Ok. Já quero fechar o mod. Meu Cristo, olha que agonia. Nossa, só de ver isso aí já me dá um troço, porque eu já quase morri Afogado uma vez quando eu era criança. Eu conto essa história depois pra vocês, mas dá pra ver que o Sonic, ele tá... Ô, já comecei? E quem que vai cantar pra mim ali, do outro lado? Isso, Sonic. Canta rap enquanto você tá agonizando debaixo da água. Tá, dá pra ver que ele, de fato, tá na Labirint Zone, preso, numa pedra ali embaixo, sangrando pela boca. Não, tá até com a olheira, não consegue dormir, velho. Nossa, que sensação agoniante. É, vamos ver. A música, aparentemente, é muito boa. Apesar de estar extremamente desconfortável, saiu uma bola de espinho ali atrás, não sei se vocês viram. E a bola ainda tá lá, inclusive. Tipo, ele não tá meio que cantando, cantando rap, né? Como se ele estivesse, tipo, pedindo ajuda, sei lá, alguma coisa do tipo. Ah! Oxi, que isso? É a alma dele, saindo dele? Que diabo é isso, velho? Nossa, olha, esse sprite da esquerda, pra mim, é o pior de todos, velho. Nossa, até o olho dele tá sangrando. Agora dá pra ver bem a Labirint Zone, os detalhes e tudo mais, né? A água. E tem também os efeitos sonoros dele pegando a bola de ar. Nossa senhora, pera. Pera, o que acontece se eu perder a música? Será que ele morre? Então eu acho que é o final bom, né? Nossa, gente, essa música é muito boa. É muito bárbara. É como se a alma dele estivesse, tipo, tentando ir embora. Acho que agora eu entendi o meme disso aqui, ó. Você tá vendo que a alma dele também tá agonizando ali atrás? Acho que isso foi do Sonic CD, não foi? Nossa senhora. Agora eu entendi por que esse mod é tão falado, assim. A música dele é muito boa, tá ligado? É muito boa mesmo. Mas eu não consigo curtir muito a música nesse contexto extremamente desconfortável e grotesco, tá ligado? Imagina esse filha da puta em agonia aí durante décadas, tá ligado? Sem saber o que fazer, mano. Nessas horas aí é complicado, velho. Nessas horas aí não tem como você querer fazer muito mais coisa, velho. Ele pode tirar a bota, né? Ou ele pode, sei lá, tentar roer a corrente com os dentes de ouriço dele. Tentar cortar com o espinho dele. Qualquer merda, velho. Sai dessa bosta, velho. Você vê que a música tá indo embora, tá ligado? Eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu fui na praia com a minha família. Nossa, o som tá indo embora, velho. Caraca, até perdi o raciocínio. Tipo, eu fui na praia com a minha família e eu meio que... Não lembro exatamente o que aconteceu, assim, que eu caí numa onda alta, tá ligado? E eu comecei a me afogar, velho. Aí, tipo, eu comecei a ver tudo branco, assim. Aí depois minha mãe que foi me salvar lá, velho. Porque eu quase fui de base, sem brincadeira, velho. Comecei a ficar sem fôlego. Engoli água pra cacete. Engoli uns 3 filhos de água. Não, mentira. Não sei se foi uns 3 filhos de água também, mas engoli muita água, velho. E eu tava meio que sozinho nessa hora na água, né. Quase fui de base e faço ali. Faço, faço. E agora que eu percebi que é um remix da Labrante Zone, aquela parte. Nossa senhora, velho. Errei 47 fucking notas, velho. 47 notas. Ok. Eu não sei... Eu quero ver uma coisa. Eu quero ver se muda alguma coisa se eu morrer. Porque, tecnicamente, se eu morrer aqui é o final bom, né. Porque, tipo, ficar agonizando desse jeito seria, sei lá, o final ruim. Deixa eu apertar o R. E acabou. É isso que temos, senhoras e senhores. Um void escuro preto com absolutamente nada. Eu acho que é isso, senhoras e senhores. Como eu falei pra vocês, esse aqui é um mod mais curtinho, tá. Que eu queria muito trazer pra vocês, inclusive, porque... É o que eu falei, cara. Só a proposta, a ideia dele, já me deixa extremamente desconfortável. E ver esse Sonic agonizando debaixo d'água é um bagulho que já não cai muito bem pra mim. Porque a gente sabe muito bem que em jogo de Sonic, o que mais acontece, o que mais a galera tem medo é do Sonic se afogando, tá ligado? Então, ver isso se concretizando, de fato, nesse mod é bizarro. Mas, cara, eu não tenho o que falar, tá ligado? A estética do mod tá fantástica. A música, eu diria facilmente que é uma das melhores músicas atualmente de Friday Night Funk. Porque me lembra muito as músicas do mod do Sonic.z. Eu me pergunto se esse mod não era pra fazer parte daquele, tá ligado? Porque o nível de qualidade é praticamente o mesmo, velho. Mas, enfim, é uma pena que o mod é tão curto. É literalmente uma música só, mas já dá pra gente ter uma noção aí do que aconteceria se o Sonic não pudesse morrer debaixo d'água e ficasse agonizando, tá ligado? E é um bagulho que é o que eu falei pra vocês, velho. Pra mim, tipo, eu diria que é a pior forma possível de você morrer, tá ligado? Talvez tenham formas piores, mas afogamento é um bagulho que me dá um gatilho fudido, tá ligado? Então, é isso, gente. Esse foi o mod do SYNC, tá? Se vocês ficaram desconfortáveis também, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam. E comentem aí embaixo o que vocês acharam, que eu quero muito saber, tá bom? Dito isso, a gente se vê amanhã, galera. Um beijo. Valeu, falou, até mais. É nóis e... Cuidado com a água. Tchau. 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 Amém.